Olá gente, Estela por aqui novamente. E daí, está animada para ter sua lanchonete? Já definiu onde vai ser a tua lanchonete? Se vai ser na sua casa, se vai ser no trailer, ou vai ser num local maior, mais amplo, com a estrutura, se você vai ter funcionários, você vai trabalhar sozinha, com seus filhos, você vai estar com seu esposo, com amigos, né? Não importa com quem você vai trabalhar, não importa que você faça o que você tem no coração e queira fazer isso que você gosta, né? Que é ter a sua lanchonete, ter o seu próprio negócio, ser a sua empreendedora, ser aquela, quer ter, soltar para fora aquela paixão, talvez aquela paixão de infância, aquela paixão que você, aquela coisa ardente que você tem no coração, como diz um amigo meu, teu coração canta, né? Aquela vontade enorme de ter alguma coisa, mas não sabe o quê. E às vezes você passou aqui, viu esse vídeo, deu uma parada e pensou, poxa, acho que é por aí mesmo que eu vou começar. Então eu vou te ensinar a montar a tua lanchonete, tá? Eu vou te mostrar desde o começo como é que tu vai fazer os teus hambúrgueres, como é que tu vai fazer o teu cardápio, como é que é os pacotes que tu vai mandar, se tu vai fazer um delivery, como é que funciona o delivery, como é que você vai ter o teu CNPJ, que tem que ter, né? O CNPJ tem que estar certinho com a lei, você pode ser um empreendedor autônomo, pode ser um empreendedor MEI, então são vários, vários passos que eu vou te ensinar. Você não vai ficar perdida, porque eu vou mostrar todos os ingredientes que você vai precisar começar, como você vai, o começo de montar um cardápio, né? Então, vou te ensinar o passo a passo e creio que você vai gostar. E se você tiver alguém que tem interesse em ter uma lanchonete, chama pra esses vídeos, eu já tenho postei alguns vídeos meus, anteriores a esse, já contei a minha história, então vai ser bem interessante pra quem quer montar o seu negócio, né? Eu, na verdade, quando fui abrir, eu não sabia o que ter, na verdade. Na primeira fase era um caldo de cana que meu pai queria fazer comigo, e no fim me interessei por um trailer e vi que era isso mesmo que eu queria. Então, às vezes você tá perdida, não sabe o que quer, não sabe o que vai fazer, é uma dona de casa, né? Tem ali que às vezes quer um extra só, trabalhar à noite com lanches, que é super fácil, né? O cachorro quente, o chucho de salada, a montagem dele. Então, às vezes não sabe o que quer, não sabe o que quer fazer, mas sabe o que quer fazer. Então, eu já começo por aí, ter a vontade de fazer já um grande começo, né? Então, eu vou te ensinar tudo certinho ali, não vai ficar perdida, porque eu vou te ensinar tudo, tá? Se você quiser deixar uns comentários aqui, eu quero que você se inscreva nesse canal, me siga no canal do Instagram também, eu tenho lá, Como Montar Sua Lanchonete, e tenho aqui no YouTube também, no Facebook também tenho. siga minhas redes sociais, curtam as minhas postagens, os conteúdos que eu tô colocando aqui pra vocês. Se tiver um conhecido teu, que tem interesse em fazer, nos próximos vídeos eu vou começar a divulgar já um pouquinho mais de conteúdo, o que você precisa ter realmente. Mas enquanto isso, vai ficando comigo, que eu vou te ensinando passo a passo de como ter, tá bom, gente? Um abraço pra vocês, curtam e divirtam, e não esqueçam de dar o seu like, e não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Até a próxima, até o próximo vídeo.